Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Então, peguem a apostila, abram a página 32, nós vamos fazer até a página 34. Agora, também, nós vamos dar início ao segundo capítulo da nossa apostila. E o tema é ler e criar histórias. Observem só esse livro que está aberto e que imagem que vocês veem neste livro aqui. Lembra algum conto para vocês? Essa abóbora, essa carruagem, abóbora? Que conto que vocês lembram? Aqui nós vamos ter o nosso vasculhando, vocês leiam as questões e respondam. Nesta imagem, o cenário dentro do livro, lembra algum conto que você conhece? Se você respondeu sim, como reconheceu esse conto? Você gosta de leitura de contos? E qual é o seu conto favorito? Na página 34, vamos lá. Você já deve ter lido várias histórias curtas e bem divertidas. Algumas dessas narrativas são chamadas de contos. Os contos costumam ter poucos personagens e apresentar um único problema, que eles precisam superar um conflito e há diversos tipos de contos. Contos de fadas, de mistérios, de aventuras, terror, dentre outros contos. Complete o nome de alguns contos de fadas clássicos. Então, nós temos ali o O e o Feio. Lembra algum ponto, alguma história que tem alguma coisa feia? Nós temos o Patinho Feio, né? E depois ali, Adormecida. Quem é? Qual ponto que chama esse conto? Então, a Bela Adormecida. Então, agora vocês vão fazer os outros, tá? Agora, no exercício número 2, circula o nome correto do personagem de história infantil mostrada em cada imagem. Então, ali, ó, vocês vão ter Gepeto, Peter Pan, Pinóquio. Essa imagem. Que desenho que é esse, né? Então, vamos circular, tá? Depois, lá nós temos Capitão Gancho, Peter Pan ou Gepeto. Olha a imagem. E ali, olha só isso que bacana, essa figura. Nós temos Rapuzel, é a Branca de Neve, ou é a Bela Adormecida. O que vocês acham? Aí, vocês vão pegar lá na página 177, o encarte e tal. Destaque as peças do encarte e monte um quebra-cabeça para descobrir uma cena ilustrada de um conto de fada famoso. Depois, vamos escrever o nome do conto. Então, montem lá o quebra-cabeça. Vocês vão ter que recortar lá o encarte e montar para descobrir que conto que vai se formar naquele quebra-cabeça, tá bom? Então, façam aí os exercícios com bastante atenção e até a próxima aula.